Olá meninas, voltei. Então, hoje eu vim responder a nova tag da Grace, que é mostre o seu batom chiclete. Eu tenho poucos, porém eu me satisfaço muito com eles. São poucos, são baratos e são fáceis de achar. Vamos ver? Esse que eu tô no lábio é esse daqui, ó, da P&W Perfect, que é batom e gloss. Quando eu quero só o batom, eu passo o batom, que foi o caso aqui, eu passei o batom e peguei, passei o lápis branco por cima. E vai de você, entendeu? Tipo, se você quer mais claro, você vai... Opa! Opa! Peraí. Você vai... Apagando. E vai ficando o tom do rosa que você quer. Ó. Ó. Entendeu? Esse aqui é o da P&W, ó. Ele é um rosa cintilante. Eu digo bem cintilante mesmo, vou mostrar até na mão, ó. Você olhando assim, você não dá nada pra ele, né? Mas ele é chiclete sim, ó. Dá pra ver aí, meninas? E é o que eu tô nos lápis. E nada como um lápis branco, basicão. Eu uso esse daqui da Vult só pra passar nos lápis, não passa ele no olho. Aí eu tenho esse da Ruby Rose, que é o mais chiclete, mas é o bem clarinho, ó. Vou passar ele na mão também. Ele já é um tom mais claro, ó. Ó a diferença dos dois. E ele é cintilante também. E os dois vêm com o gloss embaixo. E aí eu tenho... É... Esse aqui que eu mostrei na minha última comprinha de outubro. Ele é um chiclete, mas ele, ó. É um chiclete mais transparente. Você tem que passar ele bastante, depois aplicar o lápis e passar mais um a mão dele. Ele é bem clarinho, ele é tipo a cor da boca. Rosa, rosado, sabe? Aí vem esse, que foi o primeiro que eu comprei, rosa chiclete. Ele é rosa chiclete, bem rosa chiclete. E... Ele fica até... É... Lilás. Ó. Tá dando pra ver? Ele fica lilás. Aí você vai passando o branco e vai dando um retoque e aí ele fica legal. E o mais chiclete que eu tenho é o da Color Trend. É o... Crape. Ou Crap. Não sei. Deixa eu ver se dá pra focar aqui. Ih, tá ruim de foco. Vamos ver. Ih, peraí. Tá de cabeça pra baixo, a louca. Deixa eu ver se eu consigo. Ahn... 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 Bom, não deu. Mas eu coloco o nome e o número direitinho pra vocês. É o mais rosa chiclete que eu tenho. Cara, esse aqui, além de ele ser rosa chiclete, ele fixa muito bem na boca. Olha que cor linda que ele é. Ele é maravilhoso e ele não resseca os lápis. Ó. Ele é bem rosa chiclete. E aí eu vou passar o branco em cima deles. Pra vocês terem uma noção como fica. Quando passou o... Lápis branco. Vou passar o branco em cima deles. Ó. Acho que tá dando pra ver, né? Esse aqui é o da Core Trend. Esse é o da Verigat mais forte. Esse é o da Verigat mais clarinho. Esse aqui é o da... Ruby Rose. E esse é o da P.W. Vou misturar mais aqui. Cara, são lindos. Esses são os meus. É... Batões rosa chiclete. E agora eu vou mostrar um segredo que eu faço. Antes de eu ter esse batom rosa chiclete, eu cheguei a uma conclusão que eu conseguia fazer uma cor rosa chiclete, mas não usando... É... Batom ou gloss. Usando um outro produto, que vocês podem até me achar louca. Mas ficou muito legal. Eu vou mostrar, tá bom? Já volto. Voltei, meninas. Então aí você vai pegar um corretivo. Eu tô pegando o da Metal Look. Ele é o Light 2271. Então eu vou apagar os meus lábios. Ele é bem claro. Apagando os lábios, eu vou pegar o tão produto que eu mostro que eu falo que é o rosa chiclete do sonho. É o blush da Vult, na cor 2. Ele é bem rosadinho, ó. Ele é bem cor saúde mesmo. E aí eu pego... Eu vou pegar uma compreensão. Vou pegar um pouco aqui. Ai, gente. Aí eu pego... Pode ser com o pincel, com o dedo. Aí vai de vocês. E vai passando. Esse pessoal tá mais torto que eu. Vou com o dedo, ó. Peguei no dedo. E roca na roca. Vocês tão vendo que já tá dando uma corzinha? Aí você pode deixar ele assim. Ou você pode pegar um gloss. Vou pegar esse, vai. Da PW, ó. Ele é um rosinho. E, ó. Vou só passar embaixo. Só pra dar um brilho. E fica o rosa chiclete. Então, às vezes, se você não tem um rosa chiclete ou acha que é difícil achar um batom rosa chiclete, que nem eu não achei o da Luiz Anso que a Karen achou. E eu acho que esses aqui que eu mostrei, pouca gente tem. Então, esse da Vult, eu vejo nos vídeos das meninas praticamente todas as meninas têm. Faz o teste. Se desidratar a boca de vocês, eu peço desculpa. Os meus lados não desidrataram. Mas pra evitar isso, passa um protetor labial antes de aplicar o corretivo. E vai passando. Até o tom que você quer. Pode ser mais escuro do que isso. Ou mais claro. E eu acho legal. Eu gosto de apagar a minha boca com ele. e deixava um tom meio rosado. Eu gosto. Gosto bastante. Grace, eu respondi. Eu espero que vocês tenham gostado. Meninas, vocês também me desculpem meu jeito desajeitado. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Beijo pra Grace. Beijo pra vocês.